Nessa corrupção, liga forte brasileiro Fora Dilma, Fora Lula, Fora PT Vida forte brasileiro Fora Dilma, Fora Lula, Fora PT Seja patriota, dentro da população Dia de 60 anos, dia de 60 anos Sete verde e amarelo, com determinação Pra limpar nosso país, nessa corrupção E grita forte brasileiro Fora Dilma, Fora Lula, Fora PT Vida forte brasileiro Fora Dilma, Fora Lula, Fora PT Seja patriota, dentro da população Dia de 60 anos, dia de 60 anos Vida forte e amarelo, com determinação Vida forte e amarelo, com determinação Pra limpar nosso país, nessa corrupção Vida forte brasileiro Fora Dilma, Fora Lula, Fora PT Vida forte brasileiro Fora Dilma, Fora Lula, Fora PT Vida forte e amarelo, Fora PT Vida forte e amarelo, com determinação Vida forte e amarelo, com determinação Vida forte e amarelo, com determinação Vida forte e amarelo, com determinação